Música Música Bom pessoal, continuando com o nosso must de hoje Eu e a Daniela Nunes viemos buscar para vocês a melhor noite do Réveillon do Brasil É aqui no Marina Parque Hotel, 25 anos de história É, bodas de prata e o must veio conferir para vocês Bom, quem abriu a festa para bombar e nós abrimos o must com ele, está aqui ao meu lado Me conta como foi para você poder realizar esse showzaço histórico Paulo José Meu amigo, vai dar antes de mais nada, sempre uma honra estar no seu programa Eu tenho 25 anos de carreira, 26 anos Eu lembro do meu primeiro CD que eu gravei com 18 anos de idade E você estava lá me ajudando, eu digo, vai acreditar nesse garoto Ajudando que você ajudou muita gente, muitos bons cantores Muita gente que infelizmente nem todo mundo reconhece Mas eu tenho a oportunidade de demonstrar minha gratidão por você Obrigado É um cara fantástico Estar aqui hoje nessa noite Você teve essa gratidão no palco, né? Muito obrigado pelo carinho Com certeza, ali ver e não dizer nada é impossível, né? Aí vai dar! Eu só queria dizer que foi uma honra muito grande estar aqui participando dessa festa no Marina Park Era um sonho também que eu tinha de participar dessa festa, nunca participei E realmente é o maior réveillon do Brasil, o maior réveillon fechado, particular Acho que da América Latina, acho que não tem nada nem parecido E estar aqui, abrindo para o Wesley Safadão que vem depois Para o Dennis que é gente fina demais A Mayara e o Maraís, assim, estar no meio desses grandes Eu me senti muito feliz aqui hoje E o show foi espetacular, foi muito bacana A gente fez tudo que a gente ensaiou, o que é ótimo E agora é curtir aí o ano novo que vai vir E esperar as bênçãos de Deus na nossa vida Agora o que é bacana é que você realmente agradou Todo mundo cantou, todo mundo dançou Aí você veio cantando a sua música que você tem o dom de cantar em inglês Mas você trouxe o samba, trouxe a alegria, brincou com a galera Que bacana, fala um pouquinho desse projeto que você montou para cá Pronto, esse projeto foi muito pensado já desde março que a gente fechou esse evento E a gente vem pensando no que fazer Esse ano a gente gravou um DVD em Nova York Em abril, com orquestra, sinfônica, lá 40 e tantos músicos Também em realização de um sonho E aqui não, aqui hoje a gente teve que montar um pouco de tudo Um pouco do que a gente sempre fez nas festas de casamentos De formaturas aqui no Nordeste Brasil E a gente sempre trabalha para todos os públicos Dos 15 aos 100 anos Então a gente tem que cantar todos os tipos de música para que todo mundo goste E tentar fazer tudo diferente do que ia ser feito no resto da noite E recebendo o Brasil todo É, recebendo o Brasil do mundo todo, né? Tem argentinos, franceses, americanos, alemão Tem gente de todo o campo Então a gente realmente teve um trabalho de pinçar essas músicas mundiais e nacionais De uma forma que fosse numa crescente e que agradeça a todo mundo Bacana demais Bom, a galera que curte Paulo José Com esse trabalho novo que você fez em Nova York Como é que você está projetando o teu futuro? Bom, quem quiser assistir o show de Nova York É só entrar no YouTube Nós já estamos com mais de 100 mil visualizações Nesse projeto já novo, graças a Deus Paulo José em New York Então você entrando, você vai ver o show inteiro Sem corte, sem nada, em HD Tá lindo o show To dream The impossible dream To find The unbeatable foal To bear With a bear of a sorrow To run Where the brave dare not go To ride The unbeatable wrong To be At a far Than you are To try When your arms are too weary To reach The unbeatable star This is my quest To follow To follow that star No matter how hopeless No matter how hopeless No matter how far To fight for the right Without question To be willing to march into hell For a heavenly cross Esse ano a gente volta de novo lá em abril Tem mais dois projetos em Nova York de novo Ao mesmo tempo também tem o nosso trabalho aqui De shows, de festas, de eventos, de tudo que a gente faz Os principais casamentos da nossa cidade, a sociedade inteira Convido essa fera Parabéns Obrigado meu irmão E aí é a nossa carreira que segue 26 anos de estrada Com a sua ajuda É isso aí É o must Bom demais Agora como é poder estar aqui Ao lado do Wesley Safadão Que é um grande parceiro Um grande amigo Nós fizemos parte do início da carreira dele Até hoje como da sua Mas me conta Como é poder estar aqui no palco Com o cara que hoje É a maior estrela da música No nosso país Primeiro Ele está onde ele merece Porque Porque Eu conheci muitos artistas durante essa minha caminhada E O coração do Wesley eu não conheço nada nem parecido É um cara de uma generosidade De uma humildade Na entrevista coletiva Ele Todo mundo veio pra vê-lo Todo mundo queria perguntar pra ele E ele sempre dava um jeito de me inserir nas coisas Nas perguntas Com uma generosidade Eu olhava assim pro lado Eu não sei se eu faria a mesma coisa É aquela questão de coração De ser bom mesmo Entendeu? E eu cantei o casamento dele Ano passado E foi uma coisa maravilhosa também Ele escolheu as músicas junto com a Tiane Então eu tenho esse casal no coração São grandes amigos Graças a Deus Bom demais Quero lhe parabenizar Lhe agradecer Feliz ano novo Tamo junto Tamo junto Paulo José No Must Aí que vai dar No Must Faz a gente ver, meu irmão Lhe parabenizar O que é isso? O que é isso? O que é isso?